Oi, meninas! Hoje eu vou mostrar pra vocês como eu tô montando minha caixinha hoje, tá? Essa aqui é uma caixinha personalizada, vou colocar o papelzinho seda, só que antes eu vou colocar um cheirinho na caixa, tá? Esse cheirinho aqui, ó, quem quiser tirar o print, uma delícia, ó, dou duas xeringadazinhas. Aguarda um pouco, pronto, já secou um pouco, o cheiro tá maravilhoso por aqui, depois isso vai secar, tá bom? Vem aqui, ó, coloco o papelzinho seda, ó, vou forrar a caixinha com o papelzinho seda, tá bom? E vou colocar os lacinhos aqui, ó, todos na tag de papel, vou deixar todos os contatos pra vocês aqui, tá? Dos fornecedores, ó, mais um botique duplo, né, triplo. O lacinho bambolê, tá? Vou deixar na descrição pra vocês o passo a passo desses lacinhos que eu tô colocando aqui na caixinha, tá bom? Olha quanto capricho, gente, ó, esse daqui, gelacinho de Natal lá da Evinha, tá bom? Essa cliente lá do Conde, da Bahia, tá? Aí, coloco o chaveirinho aqui, ó, é a Naela Estúdio que faz o esposo dela, Lê Manuel Arques, ele faz esses almoço-chaveiros, tá bom? Coloco aqui também. Vou colocar na caixinha, cuidados com o seu laço, ó, quem quiser tirar o print, eu boto isso aqui. Antes, eu enviava pelo WhatsApp. E vou colocar esse daqui também, tá? Dois cartões aqui de visita, ó, minhas informações. Caso ela tenha algum colega lá na cidade dela. Vou colocar aqui as três balinhas personalizadas, quem faz é a Roberta aqui na minha cidade e faz esse aqui também, tá? Vou deixar o contato dos fornecedores pra vocês na descrição. Vou lacrar com o meu adesivo, ó, adesivo novo, tudo personalizado. Eu envio aqui, ó, pelo manda bem, por essa plataforma aqui, ó, manda bem, que é uma forma mais em conta, tá? Aqui é a etiqueta da cliente e aqui é a declaração de conteúdo que a gente coloca por fora da caixa. E de brinde pra essa cliente maravilhosa e especial, eu vou mandar esses dois lacinhos pra compensar aí o frete que ela pagou, tá? Uma cliente antiga aqui do nosso ateliê e eu vou fazer isso por ela, com certeza. E pra finalizar, por fora da caixa eu vou colocar essa fita e usar essa fita grossa aqui, ó, pra lacrar com a sacola personalizada também. Isso aqui é tipo como se eu fosse embalar com algum papel, né? Mas eu boto essa sacola pra lacrar tudo. Bora lá? Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer rapidinho, tá? Ó, já coloquei tudo aqui que vai dentro da caixa. Vou fazer isso aqui agora, ó. Deixa eu fazer isso aqui, pessoal. Vai ficar melhor pra mim tá fechando por conta do papel seda, né, ó. Aí, vou fazer isso aqui, ó. Vou colocar o meu adesivo aqui, ó. Certo? Tá um cheiro maravilhoso. Vou colocar as balinhas pra Eva. Nesse daqui eu vou colocar esse lacinho, ó. Tá? E nesse outro aqui eu vou colocar esse outro lacinho assim, ó. Tá? Assim eu arrumo esse dessa forma, daí outra forma eu arrumo as outras outras caixas. Ó, vai ficar dessa forma aqui. Tudo ajeitadinho. Ok? Aí eu venho aqui agora, ó. Deixa eu ver se ficou faltando eu colocar mais alguma coisa dentro. Não ficou. Isso aqui já é encomenda da cliente que vai pra Bahia. Ela não coube, ó. Caixinha personalizada. Que pena que os correios vai virar ela toda, né? Ela não vai do jeito que eu tô fazendo aqui. Aqui, ó, essa fita personalizada aí com minha frase. Quem me enviou foi a Fitas Progresso, mas eu tenho uma pessoa aqui na minha cidade que trabalha com esse tipo de material. Vou deixar pra vocês na descrição, tá? Ó. Vou vir aqui. Vou fazer uma embalagem normal, tá? Não sou profissional em fazer embalagem. Tô envolvendo aqui a caixa com a fita, tá, pessoal? Ó. Vou acertar aqui, né? Já vai chegar lá como se fosse o presente de Natal da Evinha ou o presente do Dia das Crianças Atrasadas. Quero agradecer aí a Simone pelo carinho e confiança sempre. Ó, ficou uma do lado que o outro. Não gosto. Deixa eu ajustar aqui pra isso ficar bem certinho, né, gente? Ó. Vou colocar aqui meu dedo. Deixa eu ver se eu colocar um biquinho de pato aqui, pessoal. Pra mim auxiliar. Aquela velha forma da gente fazer as coisinhas auxiliando com o biquinho de pato. E faço isso, né, gente? Depois eu vou ver uma forma melhor de tá trabalhando com essas fitas. Ó. Vou dar um lacinho. Eu nunca fui boa de embalagem, gente. Antes da fita eu colocava esse daqui, ó. Tá? Esse cordãozinho. Mas eu vou conseguir. Bora lá. Olha a frase aqui, ó. Não pare... Até se orgulhar de você. Ó, gente. Eu fiz isso. Tira aqui. E aqui. Melhorou, não foi, pessoal? Meu Deus, como eu sou rindo de embalagem, gente. Melhorou ou ficou horrível? Não, gente. Eu vou fazer, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Peraí. Peraí, peraí, peraí. Vamos improvisar aqui. Quem sabe faz ao vivo. Ó. Eu vou cortar aqui. Vou cortar aqui. Ó. Aqui e aqui. Tirei, né? Agora eu vou selar. Ó. Vou pegar a colinha. Eita. A tampa da cola caiu lá no chão. Vou vir aqui, ó. Cola. E cola. É melhor do que fazer esse laço horrível que eu ia fazer, que a Simone tá vendo eu fazendo a embalagem dela. Ninha, pelo amor de Deus. Não faça isso com a embalagem, não. Pronto, pessoal. Melhorou. Melhorou. Aí, aqui agora, eu vou pegar outro selinho. E vou colocar aqui. Olha como já deu outra vida, né? De preferência, era bom que o selinho tivesse sido da cor... Da cor do... Da minha logo. Mas, né? Tudo bem. Vamos botar aqui. Aí, aqui agora, ó. Eu venho com a sacola. E vou... E vou ver. Ó. Ela dá certinho aqui, porque eu fiz na medida, ó. Ai, peraí, que eu tô bagunçando tudo aqui, gente. Agora, me diga qual é o cliente que não está passando por um atendimento desses. Me diga, ó. Aí, aqui agora, eu vou lacrar, ó. Tá vendo? Ó, vou lacrar isso tudo aqui com essa fita grossa. Bora começar aqui. Tô fazendo um vídeo bem original, sem edição, pra vocês verem a realidade do que é que funciona, né? Agora, assim, sempre que eu vou fazer essas embalagens, eu gosto de estar com meu esposo, porque eu vou colocar na fita e ele vai me ajudando, sabe? Mas, como hoje eu estou só e tenho que colocar isso nos correios amanhã, porque ela tava só aguardando chegar esse papel cedo, é que eu encomendei. Ó, já lacrei aqui. Aí, vou lacrar aqui, ó. Lacrando tudo, tá, pessoal? Pra isso não se abrir de jeitinho no meio do caminho. Ó, a caixa vai reche... A sacolinha vai recheada. Aí, aqui eu vou colocar as informações dela. Colocar aqui, ó. E esse daqui vai por aqui, em algum canto. Esse aqui é o declaração de conteúdo, que a gente é obrigado a colocar nos correios, porque tá enviando essa mercadoria. Pronto. A dica de hoje foi essa. Me conta aí, deixa aí nos comentários se você faz também dessa forma.